oi hoje as bichinhas vai pintar meu cabelo e deixar na mão deles mexa por mexas não tá dando muito certo não mas tá sim tem roupa pra que? pra não usar porque eu vou pintar na roupa assim ó fica assim ó bem cabeleireiro acho que eu sou calva é? o que acontece? sai do meio e bucha ai mulher é na quinta cabelo com quem? pra pitear, pra esparar tinta desespero é? mas pode falar bebe é um momento assim que é muito divertido momentos legais foi você que mesmo chapou falte vai virar sua sobrancelha sai no banho para bicha não faz isso não vende mais pra parar por mil reais mil reais? pra pintar? trêscentos reais não meu amor não tem para mega de trêscentos reais aqui é três mil eita meu deus entendeu galera? aí peraí 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 vai pra cá vai pra cá é por favor por favor o que por favor é Obrigado.